Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje é noite de Live 50 CIOs. Um programa que nós temos aqui como grande missão compartilhar com cada um de vocês temas relevantes, principalmente no momento de uma retomada, uma retomada híbrida ao trabalho. Esse é o nosso grande tema da noite e o programa Live 50 CIOs traz grandes convidados para debatermos esse tema. E você que está aí conectado, seja muito bem-vindo. Obrigado, participe, faça suas perguntas e curta muito esse grande momento. E eu quero agora introduzir e mais do que isso apresentar os nossos grandes convidados dessa noite de hoje, grandes amigos, grandes executivos da área de tecnologia. Sejam todos muito bem-vindos. Um prazer montar esse grande mosaico de grandes amigos, grandes profissionais que estão aqui para compartilhar um pouquinho mais, não só das suas carreiras, mais um pouco dessa vivência dentro da perspectiva do trabalho híbrido. Quero começar agora com o nosso primeiro convidado, Fábio Mota. Seja muito bem-vindo, um prazer ter você aqui. Olha só a inovação aqui, Fábio. Todo mundo está me vendo lado a lado com você. Um prazer ter você junto conosco. Fabinho, você é um grande profissional, um profissional que tem uma experiência incrível, ou seja, não só à frente dessa grande companhia que é a Raizen, mas o que nós queremos efetivamente entender é a Raizen, uma empresa que tem uma preocupação muito grande com a sustentabilidade das suas ações, uma empresa que não só planta isso na essência, né, Fábio, mas atribui isso muito nas suas ações. Uma empresa extremamente responsável e consciente desse propósito. Fábio, como tem sido essa organização de vocês, principalmente do trabalho híbrido, como que vocês têm cuidado das pessoas e principalmente da manutenção de uma cultura tão forte de empresa. Fábio, seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado, Renato. Boa noite. Boa noite a todos os amigos aqui também que estão no painel. Boa noite a todas também que estiverem na audiência. Obrigado pelo convite aí, NetGlobe. E é interessante, acho que vale falar também, não sei se todo mundo, para quem não me conhece, eu cuido de algumas áreas aqui na Raiz, meu time que cuida de algumas áreas aqui da Raizen, e não só tecnologia, quanto facilities, que foi uma das áreas que, bastante impactada, o que precisou revisitar, né, a forma como a gente organizava os nossos ambientes de trabalho para justamente receber essa nova realidade, né, então a gente até estava aqui conversando nos bastidores, e a Raizen, como outros amigos aqui também, optou por durante esse período reformar ou modificar os nossos ambientes de trabalho, os nossos escritórios, né, Então, a gente como uma empresa de energia, a gente é classificada como uma atividade essencial, então não todas as atividades foram migradas para esse modelo híbrido durante a pandemia, né, não foram, não se tornaram remotas, mas a parte que foi migrada, que basicamente são as atividades que estavam sendo executadas dentro dos nossos escritórios, a gente viveu da noite para o dia essa transição, né, e acho que assim como vários aqui, viveu muito, ou experimentou muito aprendizado, né, a gente entendeu que não bastava simplesmente aprender a executar aquela atividade que você executava presencialmente, de maneira virtual, a gente teve que revisitar a forma como trabalha, a gente teve que revisitar ferramental que a gente provia, né, Alguns sistemas tiveram que ser adaptados para essa nova realidade, muito do mindset foi revisitado, né, algumas crenças tiveram que ser desafiadas, o próprio modelo de liderança, né, teve de alguma forma, no mínimo adequado, né, entre outros temas, né, e sustentabilidade, você falou bem, Renato, está na nossa raiz, né, está na nossa essência como empresa, né, nós somos uma empresa que produz energia renovável, né, então, para nós, está intimamente ligado o fato do uso racional e eficiente de recursos, né, e quando você pensa em encontrar o ponto de equilíbrio desse modelo híbrido, passa por como é que a gente encontra esse ponto de equilíbrio, né, como é que a gente encontra esse ponto mais racional, mais eficiente, né, e quando a gente fala recursos, não só, obviamente, a peça mais importante que são os nossos times, mas também tudo que envolve, né, desde as coisas mais simples, como a energia que se consome, onde que você consome, quanto também o seu tempo, né, como você gerencia ele, como é que você faz melhor o uso dele, como é que você cuida, né, para você ter aquela quantidade de horas adequadas, porque continuamente todo mundo aprendeu também, que falou, nossa, que bacana, agora com o trabalho remoto, eu tenho uma programação muito mais clara, e sequenciada, e disciplinada, de execução de agendas de reunião. Ao mesmo tempo, também se percebeu rapidamente que não existia mais break, né, aquele trânsito que você tinha de uma sala de reunião para outra, que às vezes alguém te interrompia, você parava para tomar um café, quando você está na frente de uma tela, você acaba ficando amarrado, e quando você menos percebe, você está ali continuamente, né, então você achando que você está produtivo, na verdade, você começa a ficar improdutivo, né, você ultrapassa aquela curva ótima, ou ideal, enquanto você ainda performa bem, né, Então, tudo isso daí passou, dentro desse grande processo de transformação, que de verdade, a gente também acredita que a gente não aprendeu tudo, e muito dessa volta vai nos dizer que tudo aquilo que a gente estudou durante esse período, que a gente ficou meio lá, meio cá, de fato, a gente tomou as melhores decisões. Mas o bacana também é que a gente está muito aberto a se adaptar, conforme o mundo também vai se adaptando, e o mundo vai aprendendo, e o mundo vai entendendo, né. Obviamente, você, Renato, teve a oportunidade de visitar os nossos escritórios, depois dessa grande repaginação, né, a gente imagina que o escritório, mais do que nunca, foi entendido a sua função, porque são justamente aquelas coisas que a gente não conseguiu executar, talvez da melhor forma, de maneira remota, né, então é isso que vai ser levado para os escritórios, então todo esse processo de colaboração, co-criação, essa agenda de inovação que você se beneficia quando as pessoas estão juntas e tem essa troca, o nosso escritório, que você viu lá em pessoa, foi redesenhado para promover muito mais essa conexão, né. Ao mesmo tempo, a gente sabe que as pessoas que estarão lá falarão ou conversarão, terão que trocar informação com pessoas que estão fora, né, então todos esses cantos, né, esses espaços que a gente teve que criar, não só os das salas de reunião, mas também aquelas salas menores para o call rápido, para aquele tema confidencial, né, aquelas salinhas, né, a gente criou muitas salas que a gente acredita que vai ser muito usada para esses momentos de troca rápido, que você precisa de algum tipo de isolamento, que talvez ali no meio das pessoas você não vai conseguir, a gente teve que criar coisas que nem existiam, né. Eu até vou contar aqui também uma coisa de bastidor, meu papel de fundo aqui, meu papel de parede, mostrava um pouco desse escritório, e aí, de maneira muito disciplinada, voltei aqui para o papel de parede padrão, mas em algum momento aqui eu volto aqui, essas fotos para vocês verem, assim, que foi um trabalho muito bacana, que a gente juntou toda a ciência, né, de workplace, né, como é que você redesenha um layout, um espaço, cores, plantas, marca, para promover isso que a gente acredita que é o modelo ideal, junto com muita tecnologia, né, então aí vem também, e o Renato, nosso parceiro, também ajudou bastante como é que a gente colocava a nova infraestrutura, uma infraestrutura mais adequada para essa nova realidade, né, então, enfim, é extrair o melhor de cada um, seja a pessoa estando remotamente, seja a pessoa estando dentro das nossas instalações. E o mais importante de tudo, né, Fábio, é cuidar dessas pessoas, dar essa segurança, mas principalmente saber que esse futuro híbrido, ele passa, sem dúvida alguma, por uma responsabilidade, um papel importante da tecnologia. Fábio Mota, e a todo o seu time, parabéns, a Raiz tem feito um trabalho referência, obrigado também por abrir as portas da empresa para que outras companhias possam se inspirar e possam também olhar boas ideias como foram aplicadas lá, então, parabéns, eu acho que é o início, né, Fábio? Nós não sabemos sequer um pouquinho daquilo que realmente vai nos nortear nesse modelo, mas nós estamos tentando e dando os primeiros passos, e isso que vale muito. Fábio Mota, muito obrigado, um forte abraço. Abraço. Valeu. Quero agora convidar um grande, não só convidado, mas um grande convidado que faz parte de um setor muito importante. Danilo Zimmermann, vem pra cá, um grande prazer ter você junto conosco, obrigado pela sua grande presença. Danilo, você representa aqui dentro do nosso grupo o setor da saúde, né, não preciso nem dizer o que o setor da saúde passou por todo esse momento, mas o que nós gostaríamos de trazer aqui é principalmente esses grandes ensinamentos de um olhar mais híbrido e de um olhar da saúde, mas olhando também a forma que as pessoas podem trazer ainda mais resultado, ainda mais criatividade, principalmente, né, todo o resultado que a saúde merece. Danilo, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos, boa noite Renato, Dário, Fábio, Marcelo, um prazer estar aqui com vocês e mais uma vez obrigado NetGlobe pela oportunidade de a gente estar aqui junto. Como você falou, setor de saúde desafiado desde o início, né, da pandemia, não foi diferente na DASA, que não tinha o trabalho remoto em escala, então teve um primeiro grande desafio aí de colocar muita gente para trabalhar remotamente, ao mesmo tempo que os serviços de saúde digitais, vamos chamar assim, que estavam em piloto ou já em produção em baixa escala cresceram rapidamente, eu estou falando de telemedicina, eu estou falando de atendimento móvel domiciliar, por exemplo, uso dos canais digitais para agendar ou buscar um exame e foi um outro grande desafio naturalmente escalar isso em outra proporção. Também um grande desafio em mudar a produção de análises clínicas para poder encaixar o teste de COVID em larga escala, então foi uma mobilização muito grande, um desafio enorme no ano passado para, não só para a DASA, mas para todos do setor de saúde e infelizmente a mobilização foi muito bem feita, a gente conseguiu atender todas as demandas, mexer em logística de leito de hospital para atender COVID, enfim, obviamente sempre priorizando o nosso paciente e o setor como um todo, isso foi feito com grande maestria, eu estou, vou fazer um ano agora em outubro de DASA, então ainda estou aprendendo esse mundo de saúde, mas o que eu visitei aqui realmente e o que existia e passou a existir em tão pouco tempo foi uma virada espetacular e não teria sido feito tão bem se não fosse com as pessoas e com o engajamento tão grande que existe hoje dentro da companhia. E é isso um cenário 2020, um outro grande desafio que a gente trabalhou ainda em 2020 nessa saída para casa, mas não 100%, obviamente a gente tem uma operação na ponta que, não preciso dizer, não pôde parar e na verdade foi intensificada, dentro de laboratórios, dentro do hospital. Então o modelo híbrido ele já veio como um desafio desde o início, conectar o digital físico, essa experiência física digital em conjunto foi vencendo um desafio grande para a gente. Nós temos aí mais de 900 unidades físicas entre laboratórios e hospitais, mais de 20 milhões de clientes na base que usam de alguma forma o nosso ecossistema, somos a maior rede de medicina diagnóstica da América Latina e o segundo maior em hospitais e a maior rede integrada já quando se fala em integração do paciente. Então, a gente vem executando essa estratégia, mas com esse grande desafio de fazer o físico e o digital, ou em outras palavras, esse híbrido, né, que no nosso caso acontece desde o início. Do lado do escritório corporativo, vamos chamar assim, no início desse ano a gente incrementou essa visão de desafio porque decidimos consolidar todas as empresas do grupo como o DASA, a DASA era mais conhecida, ainda é mais conhecida como medicina diagnóstica, mas ela passou a abraçar o negócio de hospitais, de integração de saúde, coordenação do cuidado, a gente cuida do CROS, né, do paciente, corretoras de plano de saúde, enfim, tudo isso é DASA, agora a gente juntou, está fazendo uma fusão grande, né, com 44 mil pessoas, aí um business de alta escala, e também em diferentes realidades, diferentes escritórios, diferentes realidades de maturidade digital, inclusive, sob a ótica do mundo das jornadas, das squads, a gente vem enfrentando um desafio grande de fazer isso acontecer mais rápido possível, essa fusão, uma frente também de cultura, apesar de terem os mesmos conselhos de administração, as empresas eram diferentes, naturalmente, culturas diferentes, agora a gente passa a fazer esse movimento de fusão. Então, um outro desafio grande, né, conectar isso tudo, e daí veio um projeto que a gente começou agora de criar um novo escritório corporativo, que a gente chama, e nele a gente quer justamente trabalhar temas super importantes aí do modelo híbrido, né, e sem dúvida a tecnologia vai ter um papel fundamental para esse modelo híbrido, assim como teve para colocar todo mundo em casa, agora esse híbrido mais robusto, vamos chamar assim, mais formalizado, mais combinado, que muita gente está indo, tecnologia vai ser essencial, não tem a menor dúvida que vai desafiar a gente para fazer isso acontecer, não vai dar para fazer só com a tecnologia que a gente tinha antes, não vai dar para fazer com todo mundo em casa, pelo menos na minha opinião, acho que o modelo em casa, estava até vendo, a gente conversou, né, rapidamente aqui antes do evento, alguns números que saíram hoje no valor econômico de que o cenário de produtividade que foi muito bem, né, em 2020, início de 2021, a gente vê agora no final do segundo tri, início do terceiro trimestre desse ano, uma certa queda de produtividade, então tem um momento diferente agora comparado com o ano passado, e eu vejo outras empresas, não só como a DASA, retomando algumas das atividades dentro do escritório, a gente está retomando ainda dentro dos nossos vários escritórios, mas o nosso projeto a partir do início do ano que vem é ter um escritório corporativo em São Paulo e um em Alphaville, então consolidando um pouco mais essas operações todas, que além da fusão do próprio grupo, a gente também, enfim, isso está aí aberto, a gente tem muitas aquisições, a M&A faz parte da nossa estratégia e naturalmente traz outro desafio de integração, de cultura e da tecnologia para garantir esse modelo híbrido, que eu acho que é o que vem para ficar. algumas atividades como desenvolvimento de software pode ser que fiquem 100% remotas e usem os escritórios mais como momento de celebração, para onboarding de alguma nova squad, enfim, a gente vai ter essa flexibilidade, mas no geral o que a gente acredita é que o híbrido realmente vem e vem para ficar. E aí, se eu fosse aqui uma provocação, escutei uma frase esses dias e uma provocação de que, será que a gente está trabalhando em casa ou será que a gente está morando no trabalho? É uma reflexão para a gente e acho que o modelo híbrido vai ajudar nesse equilíbrio também, sobre esse aspecto, sobre a nossa casa, etc. E representando o home office com o in-your-office e com o escritório em si. Eu acho que vai ter papel e momentos diferentes para cada um deles. se você representar aqui uma intersecção entre esses três mundos é o que eu acredito que vai ser o modelo que vem para ficar. De novo, empresas como o NetGlobe, parceira, vão ter um papel muito importante para nós, CIOs, para ajudar nesse modelo, para trazer tecnologias que a gente vai precisar de maior escala, inclusive. Tecnologias que têm um bom custo-benefício, uma operação muito bem feita. Então, esse é o momento que a gente está começando já realmente o híbrido no corporativo e vai intensificar com a criação desse novo escritório. Então, muito bom estar aqui com vocês. Obrigado de novo pela oportunidade. Um abraço. Grande, Danilo. Obrigado. Olha, grandes insights e um setor da saúde tão importante no momento de uma consolidação. E muita gente tem perguntado, Renato, o que você tem escutado, o que você tem feito e visto dentro dessas técnicas do trabalho híbrido? Eu acho que um ponto muito importante é nunca deixar a nossa capacidade de experimentação dentro desse modelo. Como o Fábio Mota disse, nós não temos um modelo certo e nós estamos começando a desfrutar de um modelo agora. Muitas pessoas têm comentado, Renato, mas o que o pessoal tem comentado é mais o híbrido, o híbrido vai ser como? Ou seja, muitos modelos têm sido montados e, sem dúvida alguma, aquele modelo que melhor se adequar à cultura da sua companhia é um modelo para que você possa iniciar essa jornada do trabalho híbrido e, sem dúvida alguma, buscar todos os resultados que isso nos traz. Danilo Zimmermann, muito obrigado, grato a toda a família da DASA, um grande prazer. Quero trazer agora o nosso convidado, Marcelo Borges. Seja muito bem-vindo, um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado. Você aí, diretamente do Rio. Você está no Rio, Marcelo, é isso? Isso, correto, Renato. Maravilha. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Renato. Boa noite ao Fábio, ao Danilo, ao Dário. A você, Renato, de novo, obrigado pelo convite, a sua equipe, sempre muito simpática. Agradeço a todos. Agradecer aos amigos e amigas que certamente estão nos acompanhando. e, cara, espero que seja uma noite, como sempre, bem proveitosa, assim, como desde a primeira versão da Live 50 CIOs, a gente vem acompanhando. Muito legal. Marcelão, seja bem-vindo. Olha, você que tem mais de 24 anos de experiência na área de tecnologia e à frente do grupo Queiroz Galvão, uma das grandes premissas de vocês é a capacidade de adaptação, não só nos projetos, dos negócios, mas principalmente das pessoas. Marcelo, como que vocês têm organizado essa jornada híbrida do grupo Queiroz Galvão? Maravilha, Renato. Cara, assim, a primeira coisa, eu acho que o Fábio e o Danilo foram muito felizes no que tocaram e é impressionante como as histórias se repetem, é claro que mudam as empresas, mas até pelo cenário, eu cometo o seguinte, sabe, Renato, que eu acho que em 2020 nós tivemos uma grande, claro, fora o fato ruim que toda pandemia, toda guerra, enfim, que tudo isso traz, traz também algumas coisas positivas e a primeira delas foi como a gente consegue tocar as empresas, como a gente consegue fazer as coisas continuarem funcionando, muita tecnologia, assim como o Danilo comentou, que era embrionária e a gente funcionava com o pessoal de TI, mas como isso ia se comportar com o grande público, como é que isso ia se comportar com as outras áreas e todo mundo foi posto à prova, então eu acho que 2020 foi um momento de descoberta, eu prefiro dizer isso, não para nós, mas eu acho que descoberta no sentido de o que a tecnologia pode proporcionar e até onde ela realmente pode chegar, descoberta cultural e essa sem sombra de dúvidas eu acho que o maior legado que a gente vai levar durante anos nada mais será como antes literalmente a gente vai ter a gente está falando aqui de modelo híbrido mas eu acho que você também foi bem feliz com o que você comentou acho que cada empresa tem que encontrar o seu ponto como o Danilo e o Fábio falaram assim como eu a minha operação a gente tem uma equipe que não parou graças a Deus tivemos uma transformação muito grande do setor responsável por sustentabilidade aqui também no grupo e eles cuidam toda a parte de medicina de segurança e cara foi excelente o trabalho que essa equipe fez plugou claro com a gente também em relação a tecnologia com o RH eu digo que a pandemia ela trouxe literalmente uma transformação e eu não gosto de colocar que essa transformação foi só a transformação tecnológica porque eu acho que essa transformação tecnológica ela já veio ocorrendo literalmente a tecnologia ela só propiciou essa mudança mas a mudança cultural eu acho que foi o principal e tratando disso é como o Danilo argumentou aí a gente teve no início você tem aí várias pesquisas demonstrando uma grande produtividade para quem estava no home office e hoje claro para quem continua inteiramente em home office você vê sim uma queda eu brinco até porque as pessoas cansaram um pouco e cansaram por quê? tem um ponto que eu não sei se o Danilo ou o Fábio comentou acho que foi o Fábio que assim você acaba entrando em uma reunião e aí sai entra em outra sai entra em outra e você não tem o tempo do respiro que é normal é normal que nós tenhamos e precisamos tê-lo então eu acho que assim o cansaço atribua muito a isso e por isso que aí falando desse novo mundo a gente se preparou sim enxergamos isso como uma oportunidade é uma oportunidade porque é uma oportunidade de redução de custos sim é uma oportunidade de você ter funcionários mais motivados e engajados porque o formato é 100% como era dentro da empresa ele era assim desgastante porque todo mundo pega uma duas três horas de trânsito para poder se deslocar então nesse tempo as pessoas ganham para se aperfeiçoar ganham para a nossa saúde ganham para a família então sim isso teve teve sim muitos ganhos e aí o que é que eu acho que é o que a empresa que eu acho que foi muito feliz nesse aspecto a gente talvez estivesse pesando muito na forma do online digamos assim ou seja a gente precisava respeitar o horário de almoço a gente precisava entender que as pessoas precisam de um tempo para respirar e fazer algum outro tipo de atividade então assim eu acho que teve um trabalho muito forte de estar tendo na realidade do pessoal de RH de a gente conseguir trazer para o mundo virtual é claro a gente teve aquele boom no início mas assim trazer a normalidade e digamos assim um relacionamento sadio nessa nova jornada de trabalho então eu gostaria de pontuar basicamente o esforço grande que a equipe de RH vem fazendo é claro junto com os outros gestores uma outra coisa que possibilitou Renato a gente desde quando a gente estava lá no auge da pandemia e percebeu que a coisa perduraria a gente precisava ter forma de acompanhar a equipe e tudo isso foi aperfeiçoado nas empresas então isso hoje possibilita que a gente consiga sim perceber um aumento de produtividade e claro eventuais quedas que a gente tem como tratar e entender o porquê que existiu essa queda porque que aqui nesse ponto a gente não está performando como antes e aí você vai procurar as razões pelas quais isso está ocorrendo e toma e ações de correção isso eu não estou falando só de TI estou falando de todas as áreas literalmente esses controles eles foram implementados para que a gente conseguisse acompanhar na gestão da empresa como um todo dito isso o que a gente vê vê sim uma grande oportunidade para as pessoas e para a empresa nessa questão do híbrido e aí a empresa adotou sim a gente refez o escritório na realidade a gente está o de São Paulo já foi refeito do Rio ele está em fase final e a gente deve estar mudando e abandonando digamos assim o escritório antigo e partindo para o novo modelo como os amigos aqui falaram sem chover no molhado um modelo realmente completamente distinto eu diria assim a finalidade dele eu acho que como o Fábio bem pontuou eu acho que a gente aprendeu realmente qual era a real finalidade do escritório para que ele vai servir o que eu tenho que fazer lá no escritório então assim hoje a gente vê o escritório muito mais bem utilizado muito mais muito mais objetivo muito mais assim a finalidade dele eu acho que realmente se cumpre nesse novo cenário então assim vejo com muitos bons olhos principalmente com alguns ajustes principalmente relacionados a questão de RH de segurança medicina porque isso precisa ser acompanhado mas assim eu acho que o formato híbrido ele veio para ficar e certamente ele vai transformar todas as nossas empresas acho que é isso grande Marcelão muito bacana olha você trouxe um ponto muito importante dentro da nossa discussão do híbrido que é principalmente esse lado do ganha-ganha né entre a cultura a manutenção da cultura de cada uma dessas pessoas muito legal obrigado por trazer esses insights e é isso que nós falamos estamos começando essa jornada agora temos muito para fazer muita gente tem perguntado né Renato qual que é esse ressignificado do novo escritório né o Fábio comentou o Danilo o Marcelo o Dário vai trazer para nós também é um ressignificado efetivamente que o ambiente de trabalho ele tem que ser mais criativo mais colaborativo mais humanizado as pessoas trocando muito mais né ou seja aquele estigma de nós irmos para o trabalho sentar permanecer o dia todo e sair no final do dia ou seja mais um dia de trabalho realmente esse ressignificado do nosso ambiente de trabalho tem sido diferente um hub de inovação um hub de encontro de pessoas um lugar de criação de cocriação pode dar o nome que quiser para esse novo espaço o importante é que ele tem que cumprir com uma missão extremamente clara para todos nós né sem dúvida alguma fazer rotinas repetitivas talvez no nosso ambiente home ou anywhere a gente produza muito bem no escritório tem que ser realmente coisas para fazer jus a esse grande encontro de pessoas produtivas muito bacana obrigado então a cada um dos insights e eu tenho um grande convidado aqui a nossa live está recheada de grandes convidados Dário Almeida Dário seja muito bem-vindo um prazer ter você aqui novamente conosco nós estávamos conversando um pouco aqui nos nossos bastidores a CCE tem uma preocupação muito grande vocês fizeram um levantamento se preparando um pouco mais para o trabalho híbrido e uma das coisas que vocês têm se questionado ou tido um olhar muito atento é nas aglomerações das pessoas como que vocês vão literalmente compor o dia a dia na colaboração Dário seja muito bem-vindo obrigado por estar aqui queremos conhecer um pouquinho do que vocês têm feito nesse tema do trabalho híbrido obrigado Renato boa noite para você boa noite para os nossos colegas Fábio Danilo Marcelo eu estou aqui aprendendo rapaz o pessoal você sabe que essas experiências você vê que cada uma tem um direcionamento um enfoque diferente e eu estava aqui tomando nota a gente tem que aprender e levar essas experiências para dentro do trabalho Renato a CCE ela tem essa essa vocação para planejamento ela gosta muito de se preparar para as mudanças as palavras de ordem lá sempre são antecipação planejamento e a gente tem trabalhado com planejamento adaptativo porque o momento é de mudança as coisas estão mudando a toda hora então esse nosso retorno ao trabalho aos escritórios ele tem sido muito pensado muito refletido e aí a primeira reflexão o Renato que a gente trouxe até para as nossas equipes é o seguinte eu estou falando aí de retorno aos escritórios qual o tamanho desse desafio ele é menor ou maior do que o esvaziamento dos escritórios na nossa opinião Renato muitas empresas elas estão menosprezando o retorno aos escritórios imaginando que o desafio maior já passou sabe aquele menino que prestou o vestibular e aí ele passou no vestibular lá na USP e ele falou cara desafio maior já passou mal sabe ele o que estava esperando cálculo 1 cálculo 2 cálculo 3 cálculo 4 integral dupla e aí o cara vê que cara desafio é o que tem agora não é o que passou o vestibular foi fichinha e o retorno ao trabalho híbrido é uma coisa parecida com isso porque como é que nós enxergamos na CCR nós tínhamos um modelo de trabalho que era totalmente presencial a gente não tinha experiência de home office algumas empresas tinham nós não tínhamos aí do dia para a noite a gente virou a página foi lá para o outro extremo que é o home office isso aí claro trouxe aí um susto e um desafio de logística de movimentação de não deixar nenhum pratinho cair de manter a operação estável mas rapidamente a gente se adaptou em três dias estava todo mundo ali no home office a gente já tinha uma base de ferramental tecnológico importante a gente trabalhava muito com metodologias ágeis com trabalho então a gente já tinha o ferramental básico para desenvolver o trabalho de home office nós já tínhamos o que a gente não tinha era essa prática então esse desafio foi grande foi grande para todo mundo no nosso caso depois de três dias a gente moveu todo mundo para casa e o trabalho claro no começo com um pouco mais de sofrimento mas a gente foi fazendo aquela sintonia fina e ao longo de algumas semanas a coisa entrou no eixo completamente no retorno aos escritórios o desafio ele é de natureza diferente porque nós não estamos mais falando dos extremos trabalhar 100% no escritório é um extremo tudo padronizado todo mundo trabalha do mesmo jeito está todo mundo em casa no escritório 100% home office também tem lá seus desafios mas é o mesmo modelo de trabalho todo mundo trabalhando em casa os modelos de interação as ferramentas os padrões de trabalho eles são os mesmos para todo mundo quando você fala em trabalho híbrido aí você vem para o caminho do meio o caminho do meio ele é um caminho que traz muito mais flexibilidade e a flexibilidade óbvio vai trazer maior satisfação melhor experiência para o colaborador no trabalho maior produtividade mas ele traz mais complexidade então você sabe que ultimamente eu aprendi também que pergunta certa resposta certa pergunta errada resposta errada né Renato a gente tem ouvido isso aí e as pessoas tem feito a pergunta errada na minha opinião a pergunta certa não é nós queremos trabalho remoto ou nós queremos trabalho presencial essa na verdade não é a pergunta correta a pergunta que as empresas tem que se fazer é o seguinte como é que eu consigo alavancar o máximo do potencial de cada pessoa e de cada equipe através de maior flexibilidade no trabalho essa é a pergunta correta e quando a gente fala de trabalho híbrido a palavra chave é flexibilidade trabalho híbrido é o exercício da flexibilidade no trabalho agora quanto de flexibilidade né e é a mesma flexibilidade para toda empresa para todas as atividades todas as equipes tem as mesmas necessidades e as mesmas expectativas não todas as empresas também tem não então você fala você acabou de falar né Renato tem um modelo padrão não tem um modelo padrão né tem um conceito e o conceito por trás do trabalho híbrido é a flexibilidade né então vamos exercer maior flexibilidade no trabalho né vamos promover mais produtividade o Danilo falou uma coisa importante aí né a gente teve um hype aí né um pico de produtividade né parte desse hype foi produção a mais né com trabalho a mais mas parte foi produtividade e a gente está vivendo uma certa fadiga digital né então com o tempo né essa produtividade vai tendo ela vai cedendo um pouco né por quê? porque nós não estamos dando aos colaboradores a flexibilidade que melhor alavanca o seu potencial produtivo o seu potencial criativo nós estamos dando o mesmo nível mesmo padrão para todo mundo nem todo mundo quer ficar 100% do tempo em casa nem todo mundo quer ficar 100% do tempo no escritório né as pesquisas a gente trabalhou com pesquisas aí de a gente foi atrás de pesquisas do pessoal de Harvard da Stanford aqui da própria FDC né aqui no Brasil e o que o pessoal tem apontado é isso né os extratos eles estão muito divididos né então você pega ali tem pesquisas por geração por faixa etária tem vários tipos né mas você tem ao mesmo tempo né você pega nos Estados Unidos por exemplo tem uma pesquisa que diz o seguinte mais ou menos um quarto das pessoas não querem nunca mais trabalhar em casa e mais ou menos um quarto também não querem nunca mais trabalhar nos escritórios né e você tem ali entre um 25% um terço ali né que querem flexibilidade quer trabalhar um pouco no escritório e um pouco em casa então a gente tem que buscar esses modelos né se trabalho híbrido é exercício de flexibilidade no trabalho no trabalho o Renato né a gente tem também se questionar sobre o que é trabalho né a gente fala muito de lugar né de como é que está o lugar isso é muito importante mas eu nós fizemos um workshop alguns workshops sobre trabalho híbrido no mês passado na organização né e no começo dos workshops eu coloquei uma provocação para o time né tem uma frase de um de uma pessoa chama é o é o o Chief Evangelist da Mural Mural é uma uma ferramenta aí de trabalho de whiteboard né trabalho whiteboard digital a gente tem utilizado bastante com muito sucesso aí no nesse trabalho remoto e ele diz o seguinte trabalho não é um lugar trabalho é o que nós realizamos juntos né então isso é uma provocação muito importante né trabalho é o que nós realizamos juntos não é um lugar é a primeira constatação que a gente tem que ter e aí a gente vai discutir esse lugar esse ambiente né em que nós trabalhamos juntos ele pode ser um ambiente virtual ele pode ser um ambiente físico essa combinação dos ambientes físico e virtual é que é o perigo e aí entra naquele tema que você colocou né das discussões das reuniões nesses nossos workshops a gente fez vários estudos de caso né de como é que vão ser a gente tem um modelo de trabalho muito colaborativo na CCR né nós contratamos empresa para fazer empresa de arquitetura né para fazer estudo de ocupação de espaço e a maior parte dos tempos as mesas dos colaboradores elas ficam normalmente vazias né antes da pandemia as pessoas normalmente estão juntas na sala de reunião estão trabalhando estão em reuniões né reuniões de trabalho e e no modelo de trabalho híbrido o que nós constatamos né através desses nossos workshops e de algumas pesquisas é que empresas que trabalham num modelo muito colaborativo como é o nosso caso e em que as pessoas tem que se reunir frequentemente as reuniões passam a ser um grande desafio maior do que era no passado maior do que é hoje com o home office 100% né porque o que acontece se você tem metade da equipe no escritório metade da equipe remota é um perigo enorme de alienação né das minorias então você pode ter uma parcela que está lá remota e que fica alienada da reunião porque quem está na sala de reunião está todo mundo ali mais próximo interagindo aquela conversa mais flexível e quem está no mundo digital pode ficar alienado dependendo do perfil de quem está remoto e do perfil de quem está local pode ser que a maioria fique alienada né se você tem por exemplo o pessoal mais experiente talvez as lideranças trabalhando remoto e as equipes mais técnicas trabalhando ali na sala de reunião você pode alienar aquelas pessoas que realmente trazem o conteúdo técnico e criativo mais relevante né e não os gestores então nós fizemos muitos estudos sobre isso né e nós chegamos numa definição na CCE que é o seguinte nós vamos fazer um piloto de trabalho híbrido de seis meses você falou que a CCE gosta muito de fazer planejamento realmente a gente se planejou esse piloto vai começar no dia 22 de novembro tem até dia para começar seguindo o calendário de vacinação e o plano São Paulo então nós estamos acompanhando esse planejamento vamos passar seis meses nesse modelo híbrido testando né cada área da empresa definiu qual é o seu modelo de trabalho híbrido então nós temos níveis de flexibilidade diferentes dependendo da área nós temos dois dias nós temos empresas que vão ficar dois dias até dois dias remoto equipes né departamentos empresas que vão ficar até três empresas e equipes que vão ficar até cinco dias trabalhando remotamente esporadicamente no escritório então nós vamos testar esse modelo nós vamos colocar o ferramental tecnológico né e os modelos de trabalho em prática e vamos avaliando e vamos fazendo os ajustes após seis meses de piloto aí nós vamos fazer uma revisão dos nossos espaços de trabalho com base nas nossas descobertas né então nesse retorno a gente está priorizando os protocolos de saúde então aglomeração é uma coisa que nos preocupa muito as reuniões elas se tivermos reuniões grandes né com muitas pessoas não faremos em sala de reunião nós vamos fazer no modelo digital mesmo que as pessoas estejam no escritório elas vão ficar lá no espaço de home office de open office né utilizando a interação digital reuniões menores a gente vai permitir que sejam feitas nas salas se nesse modelo de flexibilidade pelo menos uma pessoa da reunião estiver remota nós não faremos em modelo presencial nós faremos em modelo digital cada um no seu notebook para que seja todo mundo interagindo da mesma forma engajado da mesma forma né obviamente que se tiver todo mundo remoto aí as reuniões vão ser virtuais né nós elaboramos uma guia de boas um guia de boas práticas né de trabalho remoto trabalho híbrido nós o nosso pessoal de RH já fez um treinamento de gestão híbrida e nós vamos providenciar um treinamento né com a consultoria externa para todos os gestores em gestão híbrida até novembro todos os colaboradores terceiros estão com o notebook a gente está contratando um software para fazer o check-in né fazer a gestão da alocação das pessoas na nos escritórios né evitando overbooking e garantindo essa questão toda de isolamento né de distanciamento social no trabalho então nós estamos ainda nesse processo mesmo né o Renato diz tudo muito cuidado no retorno com as pessoas e focando na questão da flexibilidade vamos alavancar o máximo potencial das nossas dos nossos colaboradores através da flexibilidade que cada um deseja cada um cada equipe né mais se adapta é isso aí esse é o nosso modelo muito legal olha bacana sabe que você dizendo isso me veio um insight importante a figura do líder será extremamente importante para que essa flexibilidade ela de fato seja não só absorvida pelo pelo trabalhador pelo colaborador mas também pela companhia o ajuste fino nós acreditamos que uma jornada do trabalho híbrido ela tem que começar tem que ter coragem como nós vimos aqui mas ela carece de ajustes finos a todo momento é igual cortar a unha né mas principalmente do gestor ter a sensibilidade de conseguir captar de cada uma das pessoas do seu time do seu time essas particularidades de cada um né eu posso estar no momento que eu preciso estar mais no escritório por algum motivo né ou ao contrário então acho que essa sensibilidade do líder é que vai dar para uma jornada um resultado melhor ou não com esse cuidado com os detalhes muito bacana obrigado viu Dario obrigado por você compartilhar cada um desses detalhes Fábio Mota queria voltar com você olha só tem perguntas vindo aqui pra você e vem duas perguntas que eu já queria tentar emendá-las o escritório da Raizen já foi liberado né Fábio vocês já tiveram a liberação para o escritório o processo de engajamento das pessoas mudou vocês estão utilizando alguma técnica para engajar melhor o escritório ficou lindo né Fábio assim tá tá lindo de estar e tem uma pergunta aqui também que fala como que ficaram as salas as ideias salas de pequeno médio um pouco maior para duas três quatro pessoas pediram para você falar um pouquinho desses dois temas o engajamento e como ficaram os espaços que vocês decidiram legal obrigado pela pergunta é acho um ponto importante bacana que a companhia entendeu é que essa transição que o Dario comentou bem é não necessariamente todo mundo sabe como fazer né e aí não é por por questão de capacidade simplesmente porque nunca foi experimentado e para tudo tem técnica tem ciência por trás né então dentro da Universidade Raiz que é a nossa plataforma para capacitação de temas gerais aqui dentro foi disponibilizado um pacote de capacitação para os líderes de como operar dessa forma e não só foi disponibilizado esse treinamento quanto também foram montados grupos de discussão né porque tem uma questão também obviamente tem a questão da ciência mas tem a questão também de do quanto ela quanto e como ela se conecta com a sua própria cultura né então você encontrar esse ponto ideal vai ter que ser co-construído usando um pouquinho da 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 palavra que a gente usou tanto quando a gente repensou a forma do nosso escritório muito co né co-construção é para para essa questão da capacitação né então a gente vem envolvendo bastante a liderança da companhia nos seus vários níveis para dar clareza né e dar oportunidade de todos terem acesso ao que há na literatura com relação a melhor maneira de lidar com esse modelo às vezes todo presencial às vezes todo remoto às vezes o mix dessas duas coisas me lembra qual que foi a segunda pergunta perdão Renato sem problema Fábio a segunda é como que ficaram os espaços né se esses espaços realmente foram bem aceitos pelos usuários se estão automatizando se está facilitando isso que o que o Dário nos colocou que é integrar o digital com o físico na ótica do estudo deles tem complexidade e como que a Raizen passou por essa complexidade conectando as pessoas que estão né ou seja no office com o home Renato eu vou ser eu vou ser como é que é indisciplinado vou botar meu papel de parede fique à vontade está mais do que liberado eu vou mostrar aqui como é que ficou um pouquinho que você teve o prazer de conhecer talvez a audiência não teve né então aqui é um pouquinho de como ficou depois a reforma né então o que é interessante dizer o primeiro a questão desses espaços que antes não eram necessários que é o qual rápido que talvez você vai precisar de algum tipo de confidencialidade ou de mais silêncio né porque antes ali na baia atender um telefone uma vez ou outra era de uma forma e agora talvez você tendo todo o seu time você precise não só uma ligação fria ali para funcionar e você vai precisar talvez fazer uso de todo o seu body language para uma reunião mais animada e tudo mais e aí você vai precisar de algum tipo de privacidade né então a gente criou essas salas que a gente chamou de salas rápidas e são as salas que não vão ser reservadas e isso também é uma experimentação a gente também já discutiu bastante poxa ela deveria ser tratada como uma sala de reunião ou não a gente quer de fato ver como é que vai funcionar essa dinâmica de entre e sai entre essas várias salas menores que elas não tem mesa elas tem sofazinhos e banquetinhas de apoio justamente para incentivar essa entrada e saída essa já é uma primeira mudança as salas um negócio que a gente já começou a experimentar agora a gente tem atualmente por volta de 30% de ocupação e um fato interessante que vale compartilhar as salas grandes elas já tem sido utilizadas só para reuniões presenciais não sei se o fato de ter muita gente participando talvez o melhor convide naturalmente as pessoas a virem para cá agora as salas médias essas sim estão sendo as mais utilizadas nessa mecânica de ter duas três pessoas no escritório e duas três pessoas fora parece que o tamanho da sala ideal para este modelo híbrido tem sido essas salas médias que até então não existiam média para pequena são duas três pessoas são salas relativamente pequenas uma outra coisa a gente criou muito espaço de troca a gente acha que em casa você vai fazer muito provavelmente aqueles trabalhos individuais que precisa de concentração silêncio etc no escritório você vem para interagir então até coisas do tipo que uma arquibancada do meu lado perdão aqui desse lado a gente imagina que isso daqui vai ficar cheio de gente sentado como a gente já tem visto aquela troca aquela produção aquela geração de conteúdo aquela resolução de problema ali naquele canto a gente reforçou muito a execução da marca a gente acredita que o pessoal quando vem para o escritório é a hora de conectar com a empresa então que nem o escritório de Piracicaba tem um estoque car ali no meio então é justamente assim o orgulho de PTC ali em São Paulo a gente vê uma bomba uma bomba de gasolina ali com emblema Shell muitas salas totalmente de vidro então a gente mais que as paredes abrem que a gente acredita que também vai ser utilizado muito para troca lousas, móveis a gente também acredita que esse negócio como a gente espera muito mais uso do escritório para a criação movimentar isso aqui para todo mundo rabiscar a gente acha poxa, agora é a hora que eu preciso rabiscar por isso que eu fui para o escritório por isso que eu quero todo mundo aqui junto com um canetão na mão rabiscando e criando então assim são elementos que a gente compôs o escritório os escritórios repaginados porque a gente acredita que é o entendimento daquilo que vai fazer sentido outra coisa o escritório até a gente falou de sustentabilidade naquela primeira pergunta o uso eficiente é aquele uso que nem sobra muito nem falta muito então a gente também foi para essa mecânica do book então as pessoas não tem mais a sua posição não vai ter lá o porta-retrato do filho da esposa do cachorro e você reserva tem um aplicativo que a gente criou e aí você reserva de casa você chega você faz check-in tem um QR code nessa posição de trabalho foi embora check-out não apareceu por qualquer motivo esqueceu também depois de 15 minutos cai a sua reserva para justamente otimizar e quem também de casa antes de ter visibilidade fala poxa o escritório está cheio o escritório está vazio vou me programar para ficar vou me programar para ir então a gente complementou em termos de solução para atender nessa nova realidade e ficou muito bonito viu Fábio muito obrigado por você compartilhar olha o Fábio tem compartilhado com algumas empresas que tem o interesse de conhecer um pouco de olhar um pouco mais isso que tem sido feito então tem sido uma portas abertas aí também Fábio obrigado pela disposição não dá para receber todo mundo por questões do protocolo mas as portas abertas tem sido muito bacana obrigado fica aqui o nosso grande registro olha queria mais do que agradecer a presença de todos os nossos convidados mas dizer que nós temos um momento agora super legal que é o momento fique ligado então queria dizer para os nossos convidados para assistir lá no link do cloud.netglobe é o momento que nós interagimos com o vídeo mostrando na prática um pouco dessas mudanças como elas têm ocorrido nas empresas nos hospitais nas escolas né então é um momento super divertido então vamos lá vamos no nosso momento fique ligado super interativo vamos lá interagir com o nosso momento fique ligado pessoal olha quem está chegando aqui pela primeira vez fique ligado porque esse é um momento divertido da nossa live e principalmente trazendo aqui vídeos super interessantes o que tem de mais novo né saindo no mercado principalmente ideias mostrando ambientes híbridos tecnologias que estão nos ajudando layouts então vamos tocar essa primeira etapa do vídeo ela mostra pra nós o quanto que o departamento ou os times ou a área de saúde tem ganhado com essas tecnologias que foram necessárias conectar pessoas de qualquer lugar então vamos ver um pouquinho desse bloco um pouco dessa funcionalidade da tecnologia dentro da área de saúde fique ligado curta aí vamos lá para aqui eu queria salientar uma das coisas que foi muito interessante ou seja a demanda foi tão grande né por telemedicina teleatendimento ou seja tudo que era necessário conectar né o físico com o digital e até os sistemas de saúde ganharam sistemas prontos já todos integrados com Teams com Zoom com Google com WebEx ou seja com qualquer plataforma pronto facilitando a vida do médico e principalmente dando agilidade então já são os primeiros resultados que nós estamos aferindo pós pandemia num segmento tão importante que é a saúde e tem feito coisas muito legais solta aí muito bacana né dá uma parada aqui vamos voltar agora né ou seja o Fábio o Danilo o Marcelo o Dário colocou para nós muitas vivências muitas ideias muita expectativa também como que as pessoas vão estar se comportando dentro do do ambiente de trabalho o Fábio Mota nos trouxe né a importância de treinar essa liderança para que ela possa ter realmente uma atitude consciente de como liderar agora de forma híbrida né com técnicas novas o Danilo trouxe para nós vários insights de como a área de saúde tem se consolidado e tem buscado soluções escaláveis e aqui nós vamos mostrar um pouquinho como que tem sido os espaços como que os espaços tem sido equipados lembrando que todas essas tecnologias são tecnologias já integráveis né com as plataformas que nos ajudaram naquele momento de pandemia em conectar as pessoas vamos dar uma olhada em alguns insights super legais e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto